O Serviço Móvel de Urgência, o SAMU Regional, foi inaugurado na manhã de ontem em Varginha, aqui na região. Durante a solenidade, foram entregues a sede do serviço e a central de operações, que vai receber as ligações de emergência e passar para as bases mais próximas dos pacientes. Os trabalhos começam neste sábado e vão atender 153 municípios do sul de Minas, divididos em 43 municípios. Aqui em Pouso Alegre, o SAMU irá funcionar na sede da Policlínica do bairro São Geraldo. E vai operar com duas ambulâncias, uma para suporte básico e outra para suporte avançado. O SAMU atende pelo telefone 192.